e aí meus amigos hoje estamos no ponto ferreira mas para algo diferente quanto a nós vamos ver o que você vai fazer o tour e você vai fazer o que deixar o like se inscrever e ativar o sininho então chama na vinheta vamos conhecer o culto diferente né sem ser arquibancada agora né por dentro por tudo e aí e aí e aí então pessoal aqui não conhecia o estado essa parte que nós vamos mostrar mostrar para vocês no mesmo aqui seria a parte mais nova do estado né a gente chama de setor pro ator aqui né esse lado aqui a gente já ficou ali embaixo o jogo da ferrozaidinha e agora a gente vai lá para o camarote e aí e aí e o copinho personalizado e aí eu tinha de 89 e aí hoje o estado conta correntinha da camarote está todos eles são equipados com TV de ponto com TV a cabo eu vou ver aqui o pessoal desenvolveu até uma uma cozinha até e aí o e aí e aí e aí que e aí e aí a e aí não olha pra onde anda né não mozinha daí tá nisso né pisando no pé do fruto eu quero quero pequenininho tem três tem três mozinha aqui é engraçado fazer o vídeo aqui que a gente já veio aqui o pessoal já sabe como é aqui não é verdade é e agora a gente vai conhecer o resto do estádio porque isso aqui é uma visita para conhecer o estádio tirar também vizinha e conhecer o estádio e aí e aí lá dentro que a gente não pode entrar dentro das linhas de jogo tá que a restrição para manter o gramado do estado mas a gente pode passar a gente pode correr depois a gente vai dar volta lá por fora sempre por fora das linhas no banco a gente pode chegar também tá então eu vou tirar foto no banco de reserva eu vou mudar também a mozinha corrido quero quero é uma passagem secreta mano gente tá doido banheiro nossa ah dali vem do busão né ó e aí e aí vai vai todos perdidos o inferno verde Agora imagina isso aqui Com 30 mil pessoas do Anglicano O Everton tem mais um O Rony Dudu não tá? Graminha sintética E os quero-quero, meu Deus do céu Quero-quero em família Eles também vieram pro tour Aqui, amorzinho É aqui que o vovô coxa fica Puto Atrás do gol Você lembra dessa? Sim, sim Nossa propaganda pode pisar Vamos passar por trás do gol ali Olha aqui, neném Aqui assim? Não dá nada, mozinho Fica relaxada Várias fotinhos pra também Ela tá tirando Quer tirar foto? Então, vou tirar Vou tirar a foto dela Será que é o risco pular, mozinho? Vamos passar por trás do gol Tem aqui as propagandas que ficam do lado do gol A rede é verde Pra quem não sabe Branco Ela é bem levinha a rede, né? Bem gostosinha a rede E essa é a visão Do cara Que faz o gol E vem comemorar com a torcida Tá aqui A galera Gritando e pulando E jogando cerveja pra cima Bem louco E aí? Fica a bateria Denúncia Tem um buraco Ih, ali tem outro Ah, esse aqui deve ser do dia Não tem, lá é fechado Esse aqui é da Essa visita Igual nós fazemos no gol E é isso aqui Amorzinho, eu quero Eu quero ter Eu quero ter a visão Do social media ali Então você grava eu ali? Quer Então tá bom Aqui, ó É aqui, amor Essa é a vista do cara Que tira foto do jogo E filma o jogo Cadê esse lado aqui? Ouvindo a galera E o vovô coxa fica aqui Puto E eu tenho vídeo dele puto Mas também tenho vídeo dele feliz, sabia? Atrás do gol aqui comemorando Então, se tiver, vai sair aí Aqui, pessoal Esse aqui É a torcida mais brava que existe Que reclama Reclama, não? Reclama, Muzinho? Galera que fica aqui na social Reclama, né? Aqui os Todo mundo Mas Aqui é Aqui a galera fica na orelha De geral E a gente vai Sentar no banco de reservas ali E sentir a energia dos caras Que É loucura Dá um tapinha na Na Cabine do bar ali Só pra ela aprender Ajudar a gente, né? Que ele tá complicado Esse aqui é o lado do visitante Aqui a gente não vai, não A gente vai lá no outro lado Que é da casa É lá que a gente vai Vai sair Vai ajudar nós agora Vai ajudar nós Vai ajudar nós O bar agora vai ajudar nós Vai ajudar Ó Aqui Fica os delegados Comissão de arbitragem E aqui fica o nosso time E aqui fica a torcida Xingando Gritando Empurrando E ajudando E vamos Assim tá bom, Muzinho? Então vamos tirar foto Aqui é onde Galera Senta pra relaxar A vista é diferente Aqui de dentro É bem confortável Banca é bom Ah, dá Tranquilo Carregar só a caixa d'água aqui Se quiser contratar Se quiser contratar Ó, tem água Olha Mozinha Vamos chegar ali na área de aquecimento Não? Vamos lá na área de aquecimento Dos caras Fazer um pré-aquecimento Ah, nossa Até parece que é E aqui, rapaziada Aqui fica o Kozlowski Xingando E gritando E mandando todo mundo Vai Sobe Faz o gol Faz o gol Chama o Caio Manda o Caio vir Aí vai Um cara Aí vai um cara Corrindinho até lá E fala Caio, é tua vez de jogar E aí ele vem correndo Tudo isso aqui E desce ali E entra Gol, gol, gol Não faz Tá difícil Mas entra, né No jogo É Aqui é visitante O céuzinho A gente também já veio aí Algumas vezes Grande Curva da Mauá Lar da Dragões Álve Verdes E da Curva de 1909 E esse aqui É o outro lado, né Rapaziada Aqui, ó Quando o Kozlowski Traga pra cá Ele faz o gol Aqui E comemora com Com a Mauá Com a ProTorque Mas quando faz Do outro lado E comemora com Arquibancada Renato Folador Social, dependendo De quem faz o gol E do lado Que é o gol também E agora a gente vai Num lugar Foda Que é O vestiário do Kozlowski Óbvio Que Tô curioso E ansioso pra ver Olha um piazinho Lá da base É agora Aqui a gente Aqui a gente Entra No vestiário do Kozlowski Do time Da saída do time E os mesmos dizeres Em busca da vitória Esse não tem do outro lado Não incentiva a vitória Do outro lado É um time que ficou 24 rodadas Com vitória Faz tempo Muito tempo E agora a gente vai Pro vestiário Pode ir amigo Pode ir Nossa Tem cheiro de vestiário Mesmo né Tem uma foto É assim Nossa Aqui ó Esse aqui é legal Pode ir lá Vamos tirar uma foto aqui Deixa eu só mostrar aqui Mozinho Tiaguinho Marcão Cadê o do Pedro Ah o Pedro Tá ali 72 ó Aqui os momentos De oração Da galera Ó o do Selimani também Mozinho Olha esse aqui Esse aqui é clássico Esse aqui Esse é clássico Mozinho aqui ó Ah tem que tirar Num do Moreno também E do Selimani né Com certeza E aqui é o Será que pode Bom Pesado Já tô mais leve Que o Dudu Cadê o Dudu Já tô mais leve Que o Dudu Pelo menos Edu Tanque Ó Esse merece né Nosso fã Nosso fã E aqui ó É a área de Ah se tivesse uma bola Eu te desafiaria agora Não tem bola Amor Que loucura Aqui é a área de Né De Análise dos caras Os caras tiram Aqui tem mais uma salinha Que deve ser Departamento médico Não sei Tem uma mesinha aqui Pra eles baterem a bola Aí também Um quadro Passar alguma coisa Câmbio elástica E aqui O centro de recuperação É aqui que quem se lesiona Vem deitar Pra melhorar logo Energético Mãozinho Será que dá pra pegar um? E é isso Só tem que fazer Né Aladinho Aladinho é vizinho Reginaldo Nascimento Hoje é auxiliar técnico Claudio Marques Esse aqui Aquele que a gente viu Aquele dia Faz caneta pra mim Faz no vídeo Caneta pra mim Crieger Saudoso Crieger Faixa de campeão Hidalgo Doílio Faixa aqui Técnico Agora Técnico também O jogo acabou Ele veio só pra bater o peso Vocês diante Aquele que vai deixar Vocês deixar Aqui é a academia Da pesadinha Que mora aqui E utiliza o espaço E utiliza o espaço Vista pra rua E treina Treina e treina Treina e treina Cademos ir Aqui rapaziada Aqui Por enquanto é a galeria A galeria A galeria de troféus E camisas Essa da lote Eu acho massa Por cima Troféu de paranaense De paranaense Chuteira É da Alexa Chuteira Deve ser da Alexa Cabeça da Alexa Se virou o dia Assinou A bola e o troféu De 85 E vários troféus Muitos troféus Muitos troféus Paranaense E do Brasileirão Agora rapaziada A gente vai pra sala de empresa Lá com as mídias A gente tá chegando É pra uma turma Mas a gente tá chegando lá Vamos E aqui É a sala de empresa TV E aqui A galera da entrevista E a galera E é isso Chegamos aqui Dá o tchauzinho Eu acho que é o fim Acabou né Eu vou Não sei Mas vamos descobrir E acabou É isso Saída Final Entramos por aqui Saímos por aqui E é isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa as notificações E curte E curte Fechou É isso Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau